Salve moçada do Coque Floripa, tudo bem queridos? Vamos então para mais uma aula de geografia, vamos lá com o tigurote? Olha só, a nossa aula agora é sobre a América do Sul parte 2, né? Vamos falar sobre os países platinos, Paraguai, Argentina e Uruguai. São nossos vizinhos, né turma? A Argentina é uma economia de peso aqui na América do Sul, né? Obviamente não se compara ao Brasil, economia cinco vezes maior, até mais hoje. No entanto, bem lembrado nos vestibulares por ser nosso terceiro maior parceiro comercial, né? Vamos lembrar disso. Paraguai, com o qual nós temos uma parceria também importante e também Uruguai dentro do Mercosul. Tudo bem? Vamos começar então. Queridos, primeiramente, lembrando aqui, reconhecendo, os dados do seu livro estão um pouquinho desatualizados, né? Mas a gente vai dar uma atualizadinha neles. A Argentina hoje na casa de 45 milhões, Uruguai 3,5 milhões, a população do Uruguai cresce lentamente, né? O Uruguai já praticamente na estabilidade demográfica. E o Paraguai 7 milhões de habitantes, um pouquinho mais. População de Santa Catarina, pra você ter uma referência. Tudo bem? Vamos avançar então. Bom, por que países platinos, né? Vocês devem lembrar que nós conversamos sobre a aula de hidrografia sobre os países, sobre a bacia platina, né? Tá aqui o textinho, tá no livro de vocês. Eu vou mostrar pra vocês um mapinha, fica mais fácil a gente entender, né? Bom, tá aí pra vocês uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, né? Que é a bacia platina. Veja, ela vai desde os Andes, na Argentina, na Bolívia, pegando Paraguai, Uruguai e Brasil. Tudo bem? O rio Paraná e o rio Uruguai nascem no Brasil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Né? Olha lá, ó. O rio Paraná, que na verdade tem aqui a confluência com o rio Paraguai, né? E depois passa a chamar Paraná. Até uma decorebinha de prova, muito maliciosa, perguntava, né? Aqui nesta porção do rio Paraná, né? A continuidade, depois a confluência com o Paraguai, como que ele se chamava? Paraná. Tudo bem? E aí o rio Uruguai, que nasce aqui como Canoas e Pelotas, em Santa Catarina, e vai desaguar aqui no estuário do Prata. Ou seja, foi compor o rio da Prata entre Uruguai e Argentina. Tudo bem, queridos? Beleza? Então, a bacia é muito importante, seja na geração de energia, temos a hidrelétrica de Itaipu e outras hidrelétricas, né? Nos demais países. Temos também uma importância fantástica na agricultura, né? O Brasil é um gigante na agropecuária e a Argentina também. Uruguai e Paraguai têm tradição também no setor, né? Uruguai, sobretudo. Vamos lá. Bom, quanto à qualidade de vida, urbanização, vamos lembrar, turma. Uruguai, Argentina e Chile, ou Chile, Argentina e Uruguai, na sequência, são os melhores IDHs da América do Sul. Então, nós sabemos, são países com alto índice de desenvolvimento humano. Já o Paraguai, infelizmente, está ali junto com a Bolívia, com o pior IDH da América do Sul. Tudo bem? Isso se reflete também no comportamento demográfico, no que remete, sobretudo, à urbanização. Veja, taxa de população urbana. Uruguai, 95% ou a Argentina, 92%. Então, não cai em pegadinha. Isso é uma pegadinha fácil de a gente cair. Qual? Veja, Uruguai e Argentina são países com forte vocação agropecuária. E você, claro, lembra da carne argentina, né? Das ovelhas uruguaias. E aí você vê ali 95% de população urbana no Uruguai. Parece estranho. Mas por quê? Porque as lavouras são mecanizadas, né? É a soja, o milho, é o trigo. E a criação de bovinos, de forma extensiva, exige pouca mão de obra, né? Meia dúzia boiadeiros. Então, veja, são países com forte vocação agropecuária. No entanto, com mais de 90% de população vivendo nas cidades. Tudo bem, queridos? Vamos avançar. Já aqui é o crescimento urbano do Uruguai, como eu falei a vocês, muito próximo já à estabilização. 0,3%, 0,2% hoje em torno disso. E a Argentina abaixo de 1%, próxima à realidade brasileira também. Tá bom? Vamos lá. Já o Paraguai superou agora, recentemente, né? Um pouco mais de 60% de população urbana, chegando a praticamente em 2 terços de população urbana. Então, veja, os três têm ligação com a agropecuária, mas o Paraguai, por ser um pouco mais pobre, né? Um pouco mais rudimentar a sua agropecuária, sobretudo na parte mais ao norte, indica aí um percentual maior de população rural. Muito bem. Então, vamos aos nossos hermanos argentinos, pensarmos que a Argentina já foi uma economia maior que a brasileira, no começo do século XX, né? E depois de sucessivas crises, várias crises que a Argentina passou, Brasileiro passou por várias crises já, né? Mas as da Argentina limitaram bastante seu crescimento, sobretudo aquela que ocorreu ali entre 98 e 2001, 2002, né? Onde o país teve uma retração significativa da economia, já vamos conversar um pouco sobre isso. Mas tá lá, turma. Criação de bovinos, produção de carne e leite, né? Ovelhas, lã e também a carne, além de cereais, principalmente trigo e frutas, né? Mas a Argentina também é forte na soja, também tem destaque no milho, né? É uma força agropecuária aqui do Cone Sul. Bom, aí vejam, aí uma questãozinha até legal de você pensar. Normalmente, né, a gente sabe que as brigas maiores no Mercosul são entre Brasil e a Argentina. Por quê? Porque se você parar pra analisar, veja, a Argentina, olha o textinho ali que te brote, vai. A Argentina é forte no setor alimentício. O Brasil também. A Argentina é forte no setor têxtil. O Brasil também. A Argentina tem uma indústria química, a petroquímica, de veículos forte. O Brasil também. Metalurgia e aço. O Brasil também. Ou seja, nós rivalizamos setores comuns. Evidentemente, os dois grandes aqui do Mercosul vão brigar no comércio. Por que mais eles? Porque são fortes e rivalizam setores comuns. Tudo bem? A Argentina, né, passou por uma situação muito grave ali no final dos anos 90, de retração de crise econômica. Logo, logo vamos conversar um pouquinho mais. Bom, agora vamos regionalizar a Argentina. Vocês lembram que no Brasil a gente faz assim, né, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Também tem aquela outra divisão, né, centro-sul, nordeste, Amazônia. O que acontece, gente? Neste caso aqui, a Argentina também tem sua divisão regional. E eu queria que vocês tivessem atenção a ela. Não vou mentir pra vocês, tá? A CAF não é comum cobrar essas particularidades. Tudo bem? O DESC, mais provável. Federal, pode acontecer. A gente tem que tentar preparado. Agora, a CAF, dificilmente, tá? Mas é bom dar uma lidinha, né? Conhecer a economia argentina. Tudo bem, queridos? Então vejam, ó. A região de número 1, só pra gente fazer um reconhecimento do mapa, depois falaremos das características, tá? É o Pampa. Pampa. Uma extensão do Uruguai e do sul do Rio Grande do Sul. Onde a pecuária é muito forte, certo? A agricultura é muito forte. Mas aqui, queridos, fica o eixo Buenos Aires-Rossário-Córdoba. Ou seja, o eixo urbano-industrial do país com maior concentração demográfica, industrial, econômica, o Pampa. O Pampa é mais importante. Tudo bem? Depois, número 2, a região chamada de Mesopotâmia. Aí você vai dizer, ah, a gente não se acha, né? Mesopotâmia. Não, molecada, não viaja você, tá? Olha aqui. A Mesopotâmia é a região entre o rio Uruguai e o rio Paraná. Então, entre rios, uma região fértil também, de planície, né? A planície platina que favorece a produção agropecuária. Ali, além do milho, da soja, do mantão, também tem o arroz. E aí você vai lembrar que foi esta região mais atingida pelos gafanhotos, tá? E a região do Chaco. Os gafanhotos vieram da região Bolívia-Paraguai, passaram pelo Chaco, né? Argentino, que já vamos conversar também, mais tropical, mais quente. E chegou até a Mesopotâmia, Argentina. Tudo bem? Região de Corrientes, né? Entre rios, esta região aí da Argentina. Tudo bem as províncias, né? Mas a região é reconhecida como Mesopotâmia. Três, o Chaco. Um perfil um pouquinho mais tropical, né? Se você analisar o trópico de Capricórnio, passa por ali. Aí tem alguns cultivos outros, né? Como cana-de-açúcar, né? Que não é comum na Argentina por um clima mais frio. Região quatro, região dos Andes. Região de Piemonte. Alicúdio também, onde temos a grande indústria vinícola argentina. Aí você vê ali a Mendoza, né? Uma região muito bonita, eu já vou falar pra vocês. E ao sul, nós temos o turismo em Bariloche, né? Um pouquinho mais frio, né rapaziada? Um pouquinho de produção de petróleo, criação de ovelhas. É sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Tá aí pra vocês, ó. Região do Pampa. Solo fértil, planície que favorece a mecanização e o pastoreio dos rebanhos. Tudo bem? Trigo, que o Brasil compra muito da Argentina. Não pode esquecer disso aqui, molecada. O Brasil e a Argentina tem uma forte relação comercial. É o nosso terceiro maior parceiro comercial. E o trigo sempre foi um produto que o Brasil importou muito. Porque ele é cultivado em climas um pouco mais frios e a gente cultiva muito no sul do Brasil. Mas a demanda nossa é muito grande, tá bom? Soja, milho, ovinos e bovinos. Tudo bem? Agora eu vou reforçar. Reforçar o que, Grote? Isso aqui, ó. Vamos lá? É na província do Pampa. Oh, perdoe-me, né? É na região do Pampa que nós temos ali Córdoba, Rossário e Buenos Aires. Tudo bem, molecada? Então ficar atento aí nesse eixo urbano-industrial. Onde estão as indústrias automobilísticas, do aço também, muito forte. As maiores cidades, as maiores concentrações demográficas e também urbanas. Tudo bem? Depois, Mendoza. Aí o que eu falei a vocês, que a gente chama de região andina ou de Piemonte. Cúdio, também chamado, né? Onde a vitivinicultura destaque a maior indústria vinícola da América Latina, molecada. Vamos lá? Tá aí uma bela paisagem, né? Olha os vinhedos atrás da bela cordilheira dos Andes. Nosso dobramento moderno aqui da América do Sul. Já o tchaco, como eu falei, ó. Cultivos mais tropicais. Cane de açúcar, algodão, né? Clima um pouco mais quente. E a Mesopotâmia, criação de bovinos, né? Pastoria favorável. É pampa também, né, molecada? E pega erva mate e também o arroz. A Argentina produz bastante arroz. O Uruguai produz bastante. E o Rio Grande do Sul, por coincidência, é o nosso maior produtor de arroz. O Uruguai também produz bastante. A Argentina também é uma região favorável, né? As planícies favoráveis ao cultivo de arroz. Esse arroz irrigado a gente cultiva, né? Já a Patagônia destaque, como eu falei a vocês, turismo em Barre Roche, né? Bela paisagem, maravilhosa. Exploração de gases e petróleo. Bem, a Argentina é uma grande produtora para a realidade deles, né? Mundialmente não, mas para a realidade deles atende a sua demanda. Olha que paisagem, molecada. Fala sério, né? E aí? Vamos lá, os Andes ao fundo. Muitos lagos. Uma bela paisagem. Um ponto turístico muito apreciado pelos brasileiros. Região de Barre Roche. Né? Vamos lá. Bom, Kids, agora é parte histórica. Não vou entrar em todos os detalhes, tá? Mas é bom a gente dar uma passadinha, reconhecer, né? Não vou aprofundar, porque, repito, cabe aula de história. Olha, mas lembrar que Perón teve um perfil de Vargas, né? No sentido qual, Grote? Direitos trabalhistas, organização populista, concentração, centralização de poder. Um perfil muito parecido com Getúlio Vargas no Brasil, na mesma conjuntura ali da década de 40. Tudo bem? Bom, vamos avançar. Destaque também no setor estatal, né? Ele fortaleceu com forte intervenção estatal, em grandes empresas, né? Então, um perfil semelhante a Vargas. Tá aí, ó. Juan Domingo Perón, né? Defensor de um estado desenvolvimentista, assim como Vargas, depois JK, né? Reformas sociais, esteve no poder nos períodos de 46 a 55, né? Ao retornar ao país, elegeu-se presidente governando de 73 a 74, né? Muito bem. Uma passagem também, uma trágica da Argentina. Se no Brasil tivemos uma ditadura com muita tortura, com mais de 400 desaparecidos, né? Com forte repressão, repressão à liberdade de expressão e entre outros, né? As práticas de tortura foram bizarras, estão todas aí registradas. Na Argentina foi muito pior, muito pior. Chegamos a falar em 30 mil mortos e desaparecidos. Corpos apareciam boiando no Uruguai, no Rio Grande do Sul, que eram jogados de aeronaves no Rio da Prata. Fora ninhos desaparecidos, ali aparece, né? As senhoras que lutavam por buscar seus filhos, que foram sequestrados por militares. Alguns assumiram a guarda, outros destinaram a outras pessoas. Tiraram os filhos das pessoas por divergirem de suas ideias. Basicamente foi isso que aconteceu na Argentina. Bizarro, né? Horrendo. Além da morte, além da tortura, né? Você tirar os filhos das pessoas, foi realmente muito bárbaro isso aí. Até hoje encontram pessoas que reencontram seus pais. Muito triste, né? Na história da Argentina. E lá os militares foram presos, né? Diferente do que ocorreu aqui, onde anistiaram tantos membros da esquerda, que estavam envolvidos com alguma prática criminosa, bem como os militares e suas práticas criminosas também. Bora lá. E aí, como resolver um problema, né? Vamos lá. Os militares na Argentina estavam com problema de inflação, desemprego. No Brasil também, né? Anos 80, o Brasil tinha um endividamento externo gigantesco. Nós tínhamos problemas sociais também cada vez maiores, porque o Brasil urbanizava rapidamente. Lá os militares resolveram agir. Como? Vamos chamar a Inglaterra pra briga. Como assim, Grote? Sim. Ou então, o ditador Gautieri decidiu invadir as Ilhas Malvinas sob controle dos ingleses, que chamam de Falkland. E aí, meus amigos, lamentavelmente, coitados soldados argentinos, despreparados, sem equipamentos modernos, foram massacrados pelo exército britânico, né? Lamentavelmente. Hoje, você tem uma outra perspectiva, né? Que as Malvinas realmente deveriam ser argentinas, uma ação anti-imperialista, muitos países reconhecem isso, né? Mas é muito difícil a Inglaterra ceder um território onde eles sabem que nas adjacências tem petróleo e gás, né? E lembrem, ter acesso a uma ilha não significa ter acesso só à ilha, e sim às 200 milhas marítimas em torno dela. Dá uns 370 quilômetros, que aí está tudo sob seu controle econômico, né? Então, está aí um ponto-chave, né? Desse interesse inglês nas Malvinas, ou Falkland, né? É como eles preferem chamar. Bom, queridos, aqui, outra passagem, né? A Argentina, nos anos 90, resolveu adotar um neoliberalismo extremo, chegar a dolarizar a moeda, ter a mesma paridade, cambiar o dólar e peso, um peso, um dólar. Será que a Argentina tem capacidade de manter uma paridade e cambiar o peso dólar? O que vocês acham? Difícil, né? Privatizações, que é um cenário típico do movimento neoliberal forte dos anos 90, que no Brasil começou com o Collor e foi seguindo com os demais presidentes também. Lembrando, queridos, aqui, um fato curioso, né? Que na Argentina, essa receita, uma hora a conta chegou. Forte endividamento externo para manter essa relação, e a conta chegou. A conta chegou no final dos anos 90, deixa eu voltar aqui um pouquinho, me perdoem, no final dos anos 90. Tentaram vários planos, né? Não deu certo, e a Argentina viu praticamente um quarto da sua economia desaparecer. O desemprego explodir, a pobreza crescer absurdamente. A Argentina é um país que tem uma boa qualidade de vida muito à frente do Brasil. Seja na saúde, com a longevidade, né? Seja na renda, com a distribuição de renda, seja nos índices de escolaridade. E aí enfrentou uma crise muito grave. Os anos 90 foram muito duros, né? Foram várias crises, o Brasil também foi abalado. Mas nada se compara aqui na América Latina, o que aconteceu com a Argentina nesse período. Tentando sair da crise, né? Aí elegeram a família Kirchner. Vamos lá, até aí, ó. A questão, até prenderam o dinheiro das pessoas no banco, chamado Corralito. Curiosidades hoje, né, rapaziada? Não sei se histórias chegam a cobrar de vocês, mas em geografia não costuma aparecer. E aí você vê, né, de 98 em 2002, o país perderam aí 20%, um quinto, né, pra ser mais preciso do PIB. Taxa de desemprego avançar fortemente, né? E via sua renda per capita ir desaparecendo. Foi realmente... Reduzindo, perdão, né? Foi realmente muito difícil o empobrecimento do país nesse período. Qual foi a ideia, né? Vamos dar uma guinada, vamos pro outro lado. Né? Há uma política desenvolvimentista, uma política mais à esquerda. Só que também começou a perder o controle econômico, né? Começou a ter uma crise econômica. A inflação começou a crescer, o desemprego também. Mas a inflação foi um desafio. E uma das grandes críticas à Kirchner é tentar maquiar os dados econômicos, sobretudo de inflação. Perderam um pouquinho o controle. Estimularam a economia, mas acabaram perdendo um pouco o controle, sobretudo no que remete à inflação, né? E uma crisinha que vem se arrastando e não conseguiram solucionar todo o problema. Né? Tá aí, ó. O Kirchner ligado à esquerda. O Lula com Chaves, né? Lógico, Chaves extrema esquerda. Kirchner e Lula à esquerda, né? Então, um cenário aí que ganhou força na América Latina no período. Como eles não conseguiram solucionar todo o problema? Tiveram algumas melhorias sociais, mas a inflação voltou, o endividamento externo cresceu, né? O que fazer? Aí deram uma guinada mais à direita. Um governo que, novamente, uma proposta neoliberal não extrema como Carlos Menem, dos anos 90. O Tio Groot tá contando essa história pra vocês, pra que entendam as reviravoltas na Argentina, tá, queridos? Aqui é um pouquinho à frente do que só o vestibular. A gente entendeu um pouquinho do que tudo que rolou. Lógico, foi uma muito resumida. O Tio Groot pede pra que façam a leitura do livro, né? Sempre importante, tá bom? E aí Maurício Macri, essa proposta mais centro-direita, voltou a negociar com o mercado, tentar resolver o problema das dívidas, mas também não solucionou o problema. E aí, no final do seu governo, o desemprego aumentou, a crise, né? O desemprego aumentou, a pobreza cresceu, também não resolveu. Então, assim, a Argentina, queridos, vem tentando sanar a sua crise desde 2098 e 2002. Se endividou demais, não consegue honrar com todas as suas contas, né? A pobreza aumentou bastante desde então, aí passa por oscilações, mas no final do governo Macri, houve um aumento, até ele também não conseguiu fazer o país voltar a crescer num ritmo acelerado. Resultado, a Argentina agora volta a um movimento à esquerda, eu diria um pouco mais centro-esquerda, Fernandes, né? Novamente com a Kirchner. Tem acusações graves de corrupção com a Kirchner, mas acusações, tem que ser devidamente julgada, né, queridos? Mas, realmente, o Fernandes ganhou uma votação expressiva. E aqui, depois eu falo do Uruguai também, uma expressão do que é ser um país decente na política. Briga, debate, os debates seriam faísca. Mas, debate, debate, político, divergência de ideias sendo discutidas. Macri, honrosamente, foi lá cumprimentar o Fernandes, né, quando chegou ao poder. Independente se um é mais da direita ou um é mais da esquerda, nós queremos o melhor para o nosso país. Acho que a gente tem que aprender um pouquinho com isso, né? Nossos políticos têm que aprender um pouquinho com isso. Tá? Isso é um exemplo honroso. Lacalha Epona, no Uruguai, quando foi recebido por Tavaré Vasco, esse é o adversário político, na defesa de dois pontos percentuais, praticamente, tá? Erguendo a mão, o Tavaré ergueu a mão dele, dando os parabéns a ele, batendo palma quando ele chegava para receber a sua faixa presidencial. Isso sim é honroso, isso é política. Não é essa desgraça que a gente vive aqui hoje, essa polarização maluca, né? Vamos lá, molecada. Bom, e aí, o Uruguai, né, é um país tão pacífico e um exemplo do que foi feito na pandemia. Um exemplo de disciplina de um povo educado. O governo precisou fazer restrições, sair batendo na rua, prendendo pessoas ou multando. Simplesmente disso, ó, a gente é muito grave, contamos com vocês, temos que nos preservar. Resultado, os uruguais se confinaram e tem uma situação que é exemplar na América. Exemplar. Pesquisem, leiam sobre o que aconteceu no Uruguai com a Covid. Enquanto nós também fizemos uma quarentena meia boca, né? Aí logo já liberamos, aí voltamos, aí fecha, abre, fecha, abre. Ninguém fez o certo, o povo não tem disciplina, o povo não tem o mínimo de educação e respeito. Leiam, leiam, quilos, leiam, leiam sobre a relação do Uruguai com a Covid, com a pandemia. Muito importante, tá? Tá aí, ó, país da carne bovina, ó, vale lembrar, né? Região do Pampa é o povo que mais consome carne bovina no mundo. Sejam o Sul, Rio Grandenses, nossos gaúchos, sejam Uruguaios e Argentinos. É muita carne, né? No ponto de vista ambiental tem muitas críticas aí, né? Trigo e sódio também. O país é forte na agropecuária, mas, mas, sua segurança, sua qualidade de vida, também leva a um setor forte no turístico, turismo forte, né? Em um país seguro. Indústria de alimentos, já que a agropecuária é forte, né? Então a indústria de alimentos é um setor forte também, nesse país com 3 milhões e meio de pessoas, menos que a metade da população de Santa Catarina. E uma curiosidade, também é um paraíso fiscal. Você pode colocar seu dinheirinho lá, sem ter que justificar a procedência. Problema? Em tese, não. Então, desde que o dinheiro seja lícito, não é verdade? E o setor texto, né? Tem uma certa relevância, sobretudo ali das ovelhas, a lã das ovelhas, né? Muito bem. Tá aí, Kito, olha só que vaquinha bonitinha. Fala sério. Parece a vaquinha da Milka, não parece? Vaquinha da Milka. Então o país tem uma relação forte aí com as commodities também, né? Não tem uma atividade industrial tão forte, né? E já passou por algumas crises também, né? Sofreu com a crise da Argentina, que é um grande parceiro comercial, evidentemente. E aí chegou essa figura simbólica aí na esquerda latina, né? O senhor José Pepe Mujica. Conseguiu grandes avanços sociais e agora um fato curioso, né? Um povo tão educado e às vezes as pessoas têm uma visão diferente, né? Quando se vê uma visão mais progressista, socialmente falando, como o Uruguai. Em que sentido, Grote? Primeiro país da América Latina a aprovar o divórcio. Uma América Latina católica, cristã, tão forte, né? Legalização da maconha. Ah, se deu certo ou não deu certo, a gente tá avaliando, né? Temos que estudar o caso. Vamos aprender com o Uruguai. Pode dar certo ou não. É bom avaliar. A nossa política contra as drogas aqui que não tá dando certo. Isso é certo. A deles vai dar? Não sei. Até agora não teve grandes mudanças, né? No país. Agora, uma coisa é certa e muito diferente, né? O Uruguai é diferente do que acontece nos Estados Unidos e no Carandá. Por exemplo, né? Também tem o uso recreativo da maconha. É que lá o Estado produz a droga diferente e fornece em farmácia. Pode plantar em casa, pode ter um clube da maconha. Tem um aqui no Bosque, na Federal também. Um clube. Não tô brincando. Que maldade, né, pessoal? No Riozinho, né? Tem uns clubes aí. Futebol tá cheio de clubes. Só que são ilegais. Acabo lembrar. Só uma brincadeira aí, queridos. Vamos lá. E aí, mais um exemplo de política. Eita coisa. Como é bom ter divergência, né, rapaziada? Como é bom ter alternância no poder também. Desde que não haja radicalismos, extremismos e discurso. Sabe quando um político quer criar um inimigo, mesmo que seja oculto? Né? Um inimigo vai chegar. Nós não queremos. Ah, maluquice isso aí. Olha lá. Tanto o Mac da direita recebendo o cara da esquerda cumprimentando, abraçando. Bem como, né, o cara da esquerda recebendo da direita com palmas e erguendo. Ah, para, né, gente? Vamos lá. Olha a diferença de votos. 50,6 contra ali 49,41%. A diferença percentual para a gente é um pouco mais, né? Então, um exemplo nós temos a seguir. Bom, em nossos vizinhos paraguais, como falei, Tuma tem a dificuldade do lado social um pouquinho mais complicado, né? Junto a Bolívia, as piores condições humanas. A agricultura é um destaque. A soja é o papel principal. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembre que nos anos 60 para 70, muitos sulistas começaram a migrar forte para a fronteira agrícola brasileira. Mato Grosso, Goiás, aí fomos avançando. Mato Grosso, depois Tocantins, depois Rondônia, Amazonas, Pará. E vamos avançando a fronteira agrícola. Tudo bem? Agora aquela região de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, vai avançando. Só que muitos agricultores pensaram, peraí, em vez de ir lá para Mato Grosso, por exemplo, por que não vamos aqui para o país vizinho? Eu sou paranaense, beleza? Eu vou migrar para onde? Para o meu país vizinho. Por quê? O clima é igual aqui do oeste do Paraná. O solo de terra roxa como aqui no oeste do Paraná. Já conhece clima? Já conhece solo? O governo paraguai na época era uma ditadura que deu forte apoio aos agricultores brasileiros, que estão lá há 40, 50 anos. Já são chamados de brasiguaios. Temos mais de duas gerações já de brasileiros no Paraguai. Tudo bem, queridos? Então são os brasiguaios, os maiores produtores de soja e milho do Paraguai. Está lá, os brasiguaios. Forte. Está aí. A ampliação da produção de soja está diretamente ligada aos brasiguaios, como são chamados brasileiros, que migraram para lá nas últimas décadas do século XX. Para o país, para o país, perdão, adquirindo terras a preços baixos para a produção de grãos, atualmente eles respondem por 90% da soja e muito fortes no milho também em Paraguai. Tudo bem, queridos? Veja, Paraguai incomparável ao Brasil, safra um pouquinho mais antiga, né? Mais uma tabelinha comparativa que eu achei legal. Está aqui, queridos? Incomparável, né? Só que aí, recentemente, lá em 2012, começou a ter um conflito entre os carpeiros. Você vê questões sobre isso no livro? São um pouquinho antigas. São questões de atualidades da época. Mas estou chamando atenção para isso, sabe por quê? Esse conflito entre os carpeiros, os sem terra do Paraguai, e os brasiguaios, conflito, teve invasão de terras, teve um confronto. Aí houve um confronto com a polícia, que foi a maior demonstração de que o governo da época, de Fernando Lugo, mais da esquerda, não estava conseguindo lidar com esse cenário. Tudo bem? O que os carpeiros questionam, Grote? Que muitas dessas terras foram griladas, ou, perdoe-me, foram tomadas ilicitamente, ou que o governo concedeu de forma não tão lícita. Então, havia uma discussão acerca disso. Tudo bem? Os brasileiros foram griladas. Não, já tinha, obviamente. Mas, chama atenção, e aí começaram a protestar. Lógico, tem que ser julgado, se houve algum crime, obviamente, né, turma? Mas esses conflitos acirraram, e aí 12 pessoas morreram, policiais, 9 sem terra, 2, 3 policiais, uma coisa assim. Em 2012, o que levou ao impeachment do presidente Lugo. Só que o impeachment, turma, que não foi reconhecido assim como algo legítimo no Mercosul. O presidente tem 24 horas para se defender? De um processo de impeachment? Que aqui no Brasil temos 120 dias? Então, não foi legal. Não foi legal, tá? Resultado, o Paraguai teve um processo de impeachment e foi afastado do Mercosul, porque o Mercosul entendeu que não foi democrático o processo. 2013, Paraguai teve eleições novamente, e aí com as eleições, né, chega ao poder Horácio Cartes, uma guinada novamente à direita, né? Lugo teve vários problemas, né? Era um padre, tinha vários filhos, teve câncer também para se tratar, né? Teve dificuldade de se manter no poder por um tempo, e assim segue, né? Então, um padre com vários filhos, só uma curiosidade, né? Turma, não foi isso que a gente levou ao impeachment, né? E aí a situação política foi ficando acirrada, e aí depois que foi eleito Horácio Cartes, aí o Paraguai voltou ao Mercosul. Tudo bem? O atual presidente desde 2018, como está aí para vocês, é Mário Abdo Benítez. Tudo bem? Teve uma questãozinha recente, turma, tá? Que quase levou o presidente ao impeachment. Só, isso é uma curiosidade, o Tio Greg deve falar com vocês, bem como os gafanhotos. O Tio Greg deve falar dos gafanhotos para vocês. Mas ele quase sofreu impeachment por uma negociação excusa, né? Uma negociação com a energia vendida de Itaipu, com representantes do governo brasileiro, que o povo paraguaio não achou nada lícita, e realmente tinha muita tramóia por aí. E o presidente quase ficou ameaçado de ser submetido a um processo de impeachment. Mas não acabou ocorrendo, teve um acordo ali entre eles. Tudo bem, queridos? Encerramos aqui, então, mais uma aula. Agradeço de coração a vocês por toda a dedicação. Continuem firmes e fortes. Lembrem, o Enem logo vai chegar agora em janeiro, né? Já está definido, então vai dar tudo certo, tá bom? Para o Enem, essas particularidades não costumam ser cobradas, certo? Mas o entendimento da região é importante, tá bom? Sua força agropecuária, como vimos, em alguns setores industriais, sobretudo na Argentina. O Paraguai tem atraído algumas indústrias pela sua mão de obra mais barata, tem dado estímulos, mas não é nenhuma força industrial. E aqui um resuminho da América do Sul, algumas atualidades publicadas em outubro do ano passado. Tudo bem? Obrigado, moçada. Um abraço e boas aulas. Um abraço e um abraço e um abraço.